Começou a gravar essa partida maravilhosa de LoL, de LoL quer dizer, de LoL, de LoL, de LoL, League of Legends, League of Legends, a Liga da Legenda, a Liga da Legenda na tradução português de Portugal, a Liga das Legendas, Pedro, vai para lá, Pedro, vai para lá, vai para o seu bote, deu um bote, esses caras, não vai dar aqui o prédio para ele. Isso é nível alto, isso é nível alto, esse cara é nível 160, eu olhei. Não é um nível, o que ganha, mano, eu já ganhei contra a cara nível 408, o cara sabe jogar, como é que? Então. O Tui carrega nóis, o Tui carrega nóis, vocês vão ver uns highlights da hora do Tui jogando de aço, no momento. Ai, tu tá me seguindo? Eu tô te seguindo, Lux, tu tá seguindo quem, Lux? Não, calma aí, tu vai farmar. Ah, Lux, você vai se lascar. Isso, Pedro, você tá perdendo o farm, Pedro. Então, eu tô aqui para auxiliar a Lux, pô. Mas você é o PC, Pedro. Você que tem que farmar. Bate nos minis, depois você pensa em... Você sabe, né, Pedro, que sua passiva, é, tipo, bater três vezes no player ou no bicho, ele fica com a rodelinha e se você dá um quarto tiro, ela dá mais dano. Isso não é a passiva, não. É o segundo coisa. A passiva é outra coisa. O Tui matou o cara, mas morreu. Dá trinta velocidade de movimento. Ah, mas matou o cara, né? Foi uma troca, não foi uma troca? É. Bom, essa porra de... De personagem sem velocidade não dá certo, não. A Vennie, por isso que a primeira item dela é a bota. Sem velocidade ela não presta, não, velho. Não consigo nem chegar nos caras. Não dá pra dar de movimento. Ai, ai, ai. Mano, o Sardar é muito difícil fazer a diângula aí, que ele, tipo, no começo ele quase não dá dano. Mano, o Sardar é muito difícil fazer a diângula aí, que ele, tipo, no começo 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 ele. Vem cá, só quem, garoto. Vai, 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 tui. Ah, velho. Olha a Lux ali fazendo... Olha a Lux, olha a Lux ali, olha a Lux ali. Ah, mano, a Lux, o que a Lux tá fazendo? Vem lá, pô. Calma aí, é Fido o suporte, mano? Eu que fui ver. Puta fuck, esses caras que drogados. Você mata, Tedrão. Flash? Boa. Tem a minha flecha aqui, pá. Você mata o doido ainda? A Lux, a Lux, a Lux dá a stun. Aí, ó, tô, 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 tô fazendo... Ah, eu não vou botar aquilo. Aí você vira em cima dela. Não, não, não tem importância. Ai! Vai, ele não, bate o cara. Morreu. Mano, não sei se vocês pegaram o guijo. Botei o Ard no mesmo canto que ela, pra mostrar que eu sou noob, claro, porque tem que ter uma jogada bronze 5 aqui. Não, o cara tá iniciando. Tá prendente, tá prendente. Tem uma jogada bronze 5 aqui. Ah, o cara não morreu não. Achei que o cara tinha morrido. Eita. Tui, tui, tui. Ah, o que demorou, mano. Ah. Ah, eu vou voltar também. Caraca, eu fiquei com o Red e o Blue do Jungle. Tentar não morrer pra não perder, né? Eu ouço o grito dos inocentes. As trevas devem temer a mim. Tem uma jogada. Eita. Ah, eu vou voltar também. Ah. Ah. Sinto o cheiro de naixão, que nem sua inimiga. Ai, eu tô com quase nada de HP, eu volto base? Não, ainda não, né? Porque tem nível aqui pra pegar ainda. Não, se vocês tivessem os minions não é pra voltar a base. Ah, não. Não, não. Ah, você que sabe, pegão. Ele mandou eu voltar a base. Vou voltar. Melhor do que morrer. Ah, é isso. Tá. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Ó, já fiz merda aqui. Mais ou menos. Quase faço merda aqui. A purificação do sangue. Eu to aí também andando os caras no meio. Eu to suave. Eu uso o grito dos inocentes. E o Dali tá no litio. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. 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 Tui me deixou aqui carai Ah, e ae? Tui porra Ah mano Tui me deixou, me deu uma funga Tui me deu Ele suga Esse sugão aí dele Ah, eu não sei Esse sugão recupera a vida dele Ah, que merda, eu não sabia Eu não sei, eu nunca joguei contra o Fido Os caras vão começar a me xingar mesmo Que pariu, os caras vão começar a me xingar Eu nunca joguei contra o Fido Primeira vez Aqui não A gente conseguiu tirar mid, né Torre mid O Tui perdeu mid, mas também tirou Eu vou lá subir lá no top Beleza Eu matei o Fido Eu matei o Fido Eu tô morrendo aqui, entendeu Ah, o Tui não me reacompa, hein, caralho Vem cá, Tui tá fazendo a vida, essa porra Vamos, Tui Vem, Tui Eita porra Aí tão os dois É, conseguimos Vem aí, rapaz Vem, vem Me ajuda a fazer o drag aqui Calma, calma Deixa eu levar logo essa torre aqui Fica mais tranquilo Eu tenho condição Eu tenho condição de levar a torre aqui Vou levar logo a torre Sua equipe destruiu Só o que eu vou levar aqui, Tidro Vem, Tidro, vem, Tidro Esse drag dá o que, não recebi nada Até agora Esse aí, ele dá vida Ele, a recuperação de vida é maior Pega o Fido, pega o Fido Peguei, peguei, peguei o Fido Mas morri Peguei o Fido, mas morri Eita porra, meu alô fechou Meu alô fechou, véi Caralho, cadê tu? Tô nem te vendo aqui Eu não sei Eu não tô vendo tu aqui não Cadê tu? Olha esse teu filho Olha esse teu filho Ah, meu alô fechou, tio É a merda da Cortana Caiu Do nada o bagulho fechou, véi Eu morri Fala pro Twink, o alô fechou do nada Mas dá pra voltar, né? Não, não tá dando Porque o assistente de áudio da porra do Google Tá na minha tela, Pedrão Assistente de áudio? É, assistente da porra da Cortana O que é isso? Desabilita esse troço, véi Eu desabilito Ai, Cortana, caralho Acho que você deve ter falado alguma coisa que ativou ela Mano, não falei lá Não falei nada Você deve ter falado Mano, eu tô com metade da tela Dá pra usar Só, só Fecha cortando Você é da puta Olha aí, olha aí Ai, caralho 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 Só vem pra morrer Mateu filhas e morri Matou o sete Ah, Pedrão Deu, deu Oi? Deu? Deu? Não dá pra não mexer Ah, véi Faz o seguinte Dá tecla Windows e L Pra dar log off Tecla Windows e L Vai Tenta aí Tecla Windows e L Tecla Windows e L Eu cliquei Contra o alt-dere Coloca Coloca Meio Sinto o cheiro de magia negra Vai fora Puta que pariu, mano Cara, isso é o Fiddle, ué? Que tá matando Não, é o Flea É o Fizz Ah, o Fizz é muito roubado, cara O que que tu acha do Fizz? A ult dele deixa ele invulnerável, né? A ult dele deixa ele invulnerável, não é? O que é que deixa ele invulnerável? Tem um negócio que deixa ele invulnerável Tem um negócio que deixa ele invulnerável Tem um negócio que... Ai, o Arthur vai salvar, véi O Arthur vai salvar Véi, eu não consigo jogar, véi Ah, vou tentar jogar sim Ei, mas... Peraí, tu tá aí? Tu tá aí, pô Não, eu tô conseguindo mexer Não, o problema é que eu tô com metade da tela só funcionando Eita, pô Eu tenho que ficar olhando o mapa, tá ligado? Eita, o Fizz ainda disse Vai se lascar quando solta aquela... Caralho, pô Caralho, pô Caralho, pô Ah, cara, olha aí, sim Não morre, filho Morre, filho Morre 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 Tá, agora pode fechar Conseguiu? Não Ela não tá bugada Acho que eu tenho que reiniciar o BC, véi Ah, reinicia, véi Dá tempo ainda, eu acho A gente ainda tá nível 11 Não deixa pra reiniciar quando a gente tiver tudo nível 15 não Que aí vai ficar difícil 5 nível 15 contra 4 nível 15 e dói O que que o Tui tá escrevendo aí no chat? A Cortana tá na... Ele perguntou o que que deu O que que ele falou agora? O que que deu aí? Ô, Tui Meu, a Cortana tá na metade da minha tela, véi Eu só consigo ver metade, mano O que que é Cortana? É Cortana assistente do Google, tá ligado? Não tem aquele que quando você fala ok Cortana? Não Tem assistente, eu só consigo ver metade Do Google não, pô Do Windows É O que que cê tá fazendo mid, doido? Vai farmar essa ganga Eu tô só... Vê, vamo matar essa unidade ali Mãe que eu vou farmar a minha... A minha... A minha... A minha lane sem... Sem a minha suporte O suporte tá aí com vocês Eu vou... Eu vou... Eu vou farmar a kill Ah, vai bot, vai bot Deu? Vai puxar um... Mano, eu tenho um... Um cara me perseguindo aí Aqui não, seu... Mostra Estou no posto do cara Fiz é forte, viado Ele quase me solou aqui Filha pra eu ter suporte Quem? Vou ter que iniciar o PC O... O... O Fiddle Ah, tá Sozinho aqui eu vou morrer, fi Toda hora que eu clico perto do bagulho Mano, eu entro pra... Nossa, que bosta hein mano Olha aqui... Tiju, depois eu te mando a foto Como é que tá aqui Ela vai sair Ok Olha o quebra pau ali Bora véi Bate na torre aqui Tô olhando aí Olha o cara aqui O... 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 A... O... O... Beleza Não sai, velho Não sai Não sai A... Expo Ainda assim pros caras não me xingar Ca ai C Fiasso! Fiasso! Que foi, mano? Fiasso é bom demais, ainda mais com essa cara de Akuma aí. Mano do céu. Pô, velho, tem dor de cabeça, hein, velho. Por isso que eu não tô no mais. Aham. A gente vai falar um pouquinho. Tô meio de pirando, não mudou foi por nenhum, né? Liga, Twink, como é que tá, velho? Te mandei no ar isso aí. Deixa eu ver. Tô esperando o Renan entrar pra não jogar RP. Tô hypado no RP aí, mano. Tem RP da hora? Tá caramba. Que porra você vem? Ai, 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 mosquei. Mosquei ali. Mosquei demais. Eu tô muito pra terminar aí. É 3 horas essa porra. Flow do Gaudis. Eu já assisti isso aí faz tempo. Caraca, ele já tá nível 15 já. Ele já gastou exaust aqui. Caraca, tem maior copia, topado. Caraca, ele já tá nível 15. Oxe, o Kong vai passar direto. Que que o Kong tá fazendo, Jesus? Esse cara corre demais, pô. Meu 7. Eu vou fechar ele aqui. Se ele vim. Se ele subir, eu fechei. Ah, nem pra me catar aqui. Vamos fazer baron, fazer baron. Eu só consigo ver metade do baron. E aí, por que que nos níveis mais baixos o povo não gosta de muito de ir fazer baron? Porque ele não sabe a hora certa de fazer. Mano, que porra é essa falando em inglês aí? É a Cortana, né? Não, não é a Cortana, não. Pra mim de você. Você aprendeu a falar em inglês ou... Pedro? Eu? Sim. É. Sério? Ah, é a TV, pô. É a TV, claro. Ah, tá. Você sabe falar em inglês, é? Mas o Pedro sabe falar em inglês. Sabe, fala... Fala como que dá o cú aí. Em inglês. Como... Como você... F*** sua a**? Como você f*** sua a**? Ah... Face Fisk, é? Hã? Face Fisk, é? Eu que fiz Fisk, mas na verdade eu já tava aprendendo antes. Aí eu melhorei mesmo assistindo programa de TV, cara. Você aprende bastante assistindo programa de TV. No começo você começa a se entender quase nada, mas depois você começa a sacar as coisas, ó. Caralho, quebra pau aqui, ó. Caralho, todo bugador aqui. Tá assistindo TV que você aprende a falar em inglês, né? É, você vai... Pra... Pra falar, né? Pra... Pra... Tipo... Ai, que má... Também que é muito difícil. Não tem como eu te ajudar, véi. Seu bagulho saiu, mano. Eita porra, tá paradinho você aqui. Tá paradinho você... Eita, vai matar o cara! Eita! O Vitor... Sem tela... Sem tela... Sem tela... Ainda matou o cara, véi. Vitor sem ver, ó. Vitão, meu amigo, você tá foda, Vitão. Vou até dar um close em você. Deu GG. Ó, deu GG já. Vitão sem monitor. Caralho, Vitor. Não, Pedro, deixa eu te mandar pra você ver como é que tá a ver também. Manda a mesma foto que eu mandei pra tudo. Caralho, véi. O cara não parou, tá ligado? Tchauzinho dos cria, véi. Olha o Atos, olha o Atos. E aço virado no Akuma do Arthur. E o... O... O Silas do Vitor aí sem monitor. Silas no meio do banco.